O advogado da camareira que acusava Strauss-Kahn de violência sexual diz que vai lutar no processo civil que move contra o ex-diretor-gerente do FMI Eu e o Dr. Thompson pretendemos brigar litigiosamente no caso contra o Sr. Strauss-Kahn Claro que nunca ouvimos nada vindo do Sr. Strauss-Kahn, não ouvimos sua versão para a história Se ele foi posto em liberdade, se o caso está encerrado, acreditamos que ele falará com vocês, os jornalistas americanos, franceses e de todo o resto do mundo Para explicar como, em nove minutos, ele conseguiu convencer uma mulher com quem ele nunca tinha encontrado antes A manter relações sexuais no chão, em um quarto de hotel e como ele causou hematomas em sua região geral